Play e vídeo bateria pela metade Passos da Rátsina Muito bem Rátsina fechando a porta Om Namu Narayana Chegamos ao nosso Nono episódio E aqui nesse momento O baixista tinha Amaldiçoado, calma chapada Ele tinha matado a O marido Da A esposa do Brahmin E ele tinha sido Amaldiçoado Ela tinha sido amaldiçoada E nesse momento O Rakshansa Que era o Antigo Saudassa Ele foi dar um rolé Assim para dar uma desestressada E ele encontrou um outro Rakshansa Que tinha virado Árvore Por exibir A palavra aqui é indiferença Mas a gente poderia traduzir isso como desrespeito Ao seu guru E ali eles ficam trocando uma ideia E aí, o que aconteceu que você parou nessa forma? E ele falou Bom, quando eu era rei Eu era chamado de soma data Eu era um grande praticante do Dharma Mas eu comecei de novo A mesma história A me tornar muito orgulhoso e muito arrogante Do meu conhecimento Do meu conhecimento Da minha riqueza Da minha juventude Das minhas posses E nesse processo Eu fui cada vez mais me tornando soberbo A ponto em que eu comecei a Ficar desleixado Desrespeitoso Com os meus mestres E o meu mestre Ele era um grande mestre dos Puranas E não existe nenhum mestre maior Do que o mestre dos Puranas Parênteses Se isso estivesse num Bhagavad Gita Ou num Mahabharata Estaria dizendo Não existe nenhum mestre maior Do que no mestre dos Mahabharata Se isso tivesse um livro de Ayurveda Isso falaria Não existe nenhum mestre maior Do que o mestre de Ayurveda E assim vai Então Um espaço importante dentro da cultura verde Que é criar um espaço Interno Acástico De Isso que eu estou fazendo É a coisa mais importante Que eu posso fazer na minha vida Isso gera um estado mental E emocional De muita presença na pessoa Se na tua frente está o Papa Você olha e fala Cara, o Papa está aqui Eu não vou fazer mais nada A não ser prestar atenção No Papa Se pra você ele é só um bispo Você fala assim Ah, o bispo é importante Mas Ele não é tão importante assim Então Sempre quando uma cultura Vai ser exposta Dentro da tradição védica Ela Tinge Joga por purino Do tipo A coisa mais importante Que você precisa saber Pra tua vida É isso Aí no capítulo seguinte Vai ser outra coisa Mas A cada capítulo É importante que você esteja Com esse estado mental E por ter desrespeitado Esse mestre Esse mestre que era um mestre Que você vai esquecer dele Na cultura védica Muito do teu conhecimento acontece Porque você está sobre A ressoância energética De algum mentor Preceptor Guru E etc Quando você se afasta Quando você se afasta Dessa 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 bomba Dessa fonte O seu lago Que ainda Digamos Não tem profundidade Suficiente Pra ser perene Ele seca Então Muito do nosso conhecimento Se dá através Da associação energética De pessoas Que já estão Digamos assim Com o lago Um pouquinho mais fundo Pra quando Vem a seca Aquilo daquele açude Não secar Então Nesse contexto Eu Me tornei Uma Uma Anta Eu me tornei Uma árvore Que tipo Não faz nada Só fica lá parado Porque eu Esqueci Esse ensinamento Mas Aqui Enquanto esses dois Rakshas Estavam conversando Passou um outro Muni Porque na Índia Naquela época Era Muni Digamos Engarrafamento de Muni E vendo Aquelas duas Aqueles dois Rakshas De alguma forma Se arrependendo Do Dos seus comportamentos Essa parte é importante Se arrependendo Dos seus comportamentos Esse Muni Ele De alguma forma Sente que A água do Ganges Que ele tinha trazido Na palma da mão dele Era pra algum propósito Ele Faz o mantra Abençoa Esses Rakshas E eles voltam As suas formas Originais Só que Nesse momento O Que era árvore Vira um anjo Ele se liberta Digamos assim Um nível mais pro E o Calma E o Calma Chapada Abençoa Abençoadamente Saber Uma Uma graça Do divino Sabe Você não precisava O universo não precisava Ter sido tão bondoso Contigo naquele dia Ele foi assim Generoso Sabe quando você vai Tipo numa Resolver uma burocracia E tipo Tudo ajuda Etc E tal Aí você Deu tudo certo Uma coisinha Deu errado Se a sua mente Está suficientemente Treinada Você olha pra Estes 90 coisas Que deram certo E você fala Que bom Que 90 deram certo E 10 Não deu tão certo Se a sua mente Não está suficientemente Treinada Você pode ter recebido 99 bênçãos Mas a sua mente Ainda vai estar Suficientemente Torta Pra Ficar Amarrada Cleaned Em português A gente usa a expressão Do tipo Enganchada Enganchada Naquele um Que digamos Aconteceu Dificilmente O nosso Calma É 100% purinho Gente Muitas vezes Ele vai vir Com um pouco De areia No feijão E etc Mas Nesse processo O O Vaxista Ele O Nosso amigo O Saudaça Ele volta pra casa E ele encontra a esposa Que tinha sido Inseminada Aí vamos Tomar um pouco Cuidado com essa palavra Inseminada Pelo Vaxista Pra se tornar Rainha Dentro da nossa visão Ocidental É um fato Que tem filho Porque o espermatozoide Encontra o ovócito Acabou E nada mais Mas Existe um registro histórico Na nossa cultura Que digamos assim A gente fica se debatendo A cabeça com isso Que é a história de Jesus Lá pelo Espírito Santo Etc Mas na cultura Vede que é torto E a direito Os yogis Eles são capazes De engravidar Os moçóis Sem relação sexual Porque eles Alcançam Um shakti Que é o shakti Da criação Da vida Dentro dessa visão O esperma Ele é um veículo De um shakti Ele não é A causa Fundamental Daquilo ali Isso pra nossa cabeça É muito viajandona Mas a gente poderia dizer Que de alguma forma Da mesma forma Como antigamente Seria impossível Uma pessoa admitir Que um Tivesse um bebê De proveta E hoje em dia Isso cientificamente De alguma forma É impossível Coisa que Sei lá 50 anos atrás Ou qualquer coisa assim Era inimaginável Ou impossível Do ponto de vista Yógico O nascimento Se dá Pela Infusão Da consciência Na matéria E nesse contexto O O Yogi O Não é qualquer Yogi Que sabia fazer isso Eles aprendiam Esse superpoder Da mesma forma Como a A Kunti Digamos Invocou o mantra lá E ela ficou grávida Sem eventualmente O Bando Ter relação sexual com ela Bom Então nesse contexto Tivemos Estamos perto Da História de Vamana Avatara Que é A encarnação Do Vishnu Enquanto um Anão Que Chega numa Cerimônia de A gente já vai chegar Nessa parte do Yagna E ele pede Três pedaços De terra Ao rei Que estava fazendo A cerimônia Essa história Já tem lá No canal Um pouco Mas O ponto central Aqui é A importância Da terra Para O desenvolvimento Espiritual E essa história Vai ter A história De Kachapa Aditi E Aditi Dos Suras E dos Asuras Ou dos Devas E dos Daityas E como que Vishnu encarnou Como Vamana Na terra Para Ajudar Os Devas A restaurarem O seu lugar De Lom Vamos ao Vídeo Número Esse deve ter sido Nove Vamos ao Vídeo Número Dez Narayana Narayana Namaste Muito bem E aí Perguntas Comentários Manduka Sobre essa questão Dos nascimentos E Das gravidezes Dos grandes Segur Segur Montage E aí